Oi, Feras! Muito bom estar com vocês novamente. A gente agora vai ver aqui a parte 2 do capítulo 3 da nossa apostila, ok? Eu sou o professor Everton Silvestre, de língua portuguesa, e vamos trabalhar. Bom, pessoal, como vocês já bem sabem, né, que eu falei da outra vez, a gente vai ver agora a parte 2 desse capítulo, que vai trabalhar com compreensão, interpretação de textos, e significação das palavras, conforme eu já havia dito para vocês, ok? Vamos lá, pessoal, olha só, a gente tem agora aí um texto chamado O Mundo Misterioso. É o texto 6 da nossa apostila. Acompanha comigo a leitura aí. Leila está nessa idade inquieta e luminosa em que a gente escreve. Escreve e não acha editor. De uma novelazinha ultra-romântica, ao mesmo tempo com observações de tão aguda objetividade que ela me deu para ler, não me saiu da memória esta linha. O aspecto acolhedor dos lares sem televisão. Mas não é isso mesmo. Agora é muito difícil nos encontrarmos com as pessoas presentes. É a rádio, é a TV, é o Telestar, é o que mais for. E a gente nunca está onde se acha. Então, pessoal, o Quintana traz aí para a gente uma crônica, né? Que é um texto que circula em ambientes jornalísticos. E a partir dela a gente vai identificar a possibilidade de fazer uma reflexão, né? É um compromisso aí da crônica levar o seu leitor à reflexão. Vamos ver como é que a questão é abordada aí em cima desse texto. A leitura do texto, seis, né? Nos faz refletir sobre aspectos da contemporaneidade. Assinaria o item em que temos uma abordagem crítica e reflexiva semelhante ao que ocorre no mundo misterioso. Então, nós já vimos que durante a leitura do mundo misterioso, o que se questiona, né, o que leva a gente a refletir é a respeito de como a gente se relaciona hoje com as pessoas. Não é aquela relação mais, assim, pessoal, de que você está diante de alguém face a face. Agora, você se relaciona através de outros mecanismos. Televisão, rádio. Inclusive, ele fala que o lá sem televisão é acolhedor. Isso já é uma deixa aí para a gente. Então, vamos avaliar aí desses itens de A até E para ver qual é aquele que fica mais próximo da reflexão trazida pelo texto do Quintana, ok? Item A. A corrupção deve ser combatida com todas as forças pela sociedade, pois destrói sonhos e perspectivas. Corrupção, pessoal, não é muito por aí, né? Vamos ver o item B. Os políticos devem ouvir mais seus eleitores e não se transformarem em um produto da propaganda criados em laboratório. Acho que também não está muito perto do que a gente deseja. Vamos para o item C. A seca no Nordeste, cada dia mais, prejudica aqueles que dependem da agricultura, do trabalho no campo para sobreviver. Item D. A era da tecnologia, com os smartphones, redes sociais, etc., ao mesmo tempo em que diminuiu as distâncias, separou as pessoas. Aqui tem uma crítica muito próxima do que a gente acabou de ler no texto do Quintana. Vejamos o item E. As cidades modernas devem deixar de lado os automóveis e buscar outros meios de transporte para o bem-estar da natureza. A gente está falando de mobilidade. Então, desses cinco itens, aquele que mais se aproxima do que a gente precisa, da reflexão da crônica, é o item D, que fala sobre a era da tecnologia, como a gente acaba aproximando e, ao mesmo tempo, distanciando das pessoas por conta dessas ferramentas criadas pelo homem. Vamos agora para a questão de número 9. Mas, para isso, vamos ler o texto 7. Minha escola. Observante de mais nada, pessoal, a estrutura do poema, que está na telinha de vocês, ele é um texto escrito em versos. Nós temos ali o espaço entre aqueles bloquinhos de versos que faz com que a gente identifique as estrofes. Então, é um poema. A gente já discutiu sobre isso aí em aulas passadas. Vamos ao texto. Minha escola. A escola que eu frequentava era cheia de grades como as prisões e o meu mestre carrancudo como um dicionário, complicado como as matemáticas, inacessível como os Lusíadas de Camões. A sua porta eu estava sempre hesitante. De um lado, a vida, a minha adorável vida de criança, pinhões, papagaios, carreiras ao sol, voos de trapézio à sombra da mangueira, saltos da engazeira para dentro do rio, jogos de castanhas, o meu engenho de barro de fazer mel. Do outro lado, aquela tortura, as armas e os barões assinalados. Quantas orações? Qual é o maior rio da China? A2 mais 2AB igual a quanto? Que é curvilíneo, convexo? Menino, venha dar a sua lição de retórica. Eu começo, atenienses, invocando a proteção dos deuses do Olimpo para os destinos da Grécia. Muito bem, isto é do grande Demóstenes. Agora, a de francês. Quando lê Christiane avec a pur sur la terre. Basta! Hoje temos sabatina. O argumento é a bolo. Qual é a distância da terra ao sol? Não sabe? Passe a mão a palmatória. Bem, amanhã quero isso de cor. Felizmente, à boca da noite, eu tinha uma velha que me contava histórias, lindas histórias, do reino da mãe d'água, e me ensinava a tomar a bênção, a lua nova, a Senso Ferreira, como polpa de engamadura, poesia reunida do próprio Senso Ferreira. Então, gente, nós estamos aí, mais uma vez, diante de uma bela poesia desse autor daqui da nossa região. Olha só, questão 9. Acerca do título do texto 7, que é Minha Escola, só podemos inferir que... Então, o que é possível a gente entender a partir do título, né? Vamos lá, os itens aí. Item A. O texto tem a intenção única de trazer um relato pessoal e subjetivo, sem quaisquer intenções críticas ou reflexões sobre a escola formal. Muito pelo contrário, né? Fica muito claro no texto que existe uma crítica à escola formal e ele faz uma comparação com a escola da vida, de quando ele está fora dos muros da escola. Então, esse item A aí, carta fora do baralho. Item B. O pai do menino seria dono da escola em que ele estudou, tendo sido esse o fator que o faz não gostar da estrutura pedagógica implantada pelo pai. Absolutamente não faz o menor sentido, né, gente? O pai do menino ser o dono da escola. A ideia de posse está ligada diretamente às boas lembranças da infância, tanto na escola formal quanto no dia a dia da vida de criança. Essa ideia de posse, gente, está associada à expressão minha no título do poema. Minha escola. Aí ele bota aí a ideia de posse está ligada a essas lembranças. Será que é por isso que ele chama de minha escola? Mas vamos lembrar, gente, que tem essa comparação constante entre a escola formal, a tradicional, e aquela escola da vida, tá? A gente tem que ir por esse caminho. Vamos ver o item D. Corrobora a ideia central do texto de identificação do eu lírico com a escola formal em que estudou na infância, tendo em vista que a sente como sua. Ele dizia no seu poema que aquela escola formal tão cheia de exigências era aquilo que ele mais gostava, era aquilo que mais trazia prazer a ele. Não dá pra gente afirmar isso, né? E o item E. Apresenta uma certa ambiguidade. Pra quem não lembra, gente, a ambiguidade é duplo sentido, tá? A minha escola seria a escola formal em que o lírico estudou ou a escola da vida, elogiado nas estrofes 2 e 4. Se a gente voltar um pouquinho pro poema, a gente vê nessas estrofes, né? A dor está ali, ó, começando com A sua porta, eu estava sempre hesitante. E aí fala um pouquinho dessa escola formal, depois ele coloca a escola da vida, né? De um lado a vida, a minha adorável vida de criança. Ele vai citando piões pra pagar as carreiras do sol e por aí vai. Lá no estrofe 4, a gente conta o seguinte, Felizmente, a boca da noite, eu tinha uma velha que me contava histórias, lindas histórias do reino de mãe d'água. Então você vê que ele tem um carinho especial por aquela escola da vida. Logo, a gente pode concluir que sim, gente, havia uma certa ambiguidade nessa expressão minha escola. Essa escola que ele se sentia dono, né? Que ele se apropriava, era aquela escola formal ou era a escola da vida? Ele não deixa isso muito claro, né? Então a gente tem aí como resposta o nosso item E, que fala dessa ambiguidade. A minha escola pode ser aplicada à escola tradicional, mas à escola da vida onde ele aprendia com as histórias de uma senhora que contava essas histórias pra ele e ensinava coisas da vida. Ok? Questão muito boa. Bom, vamos seguir aí agora com a questão do número 10, ainda sobre o mesmo texto que a gente acabou de ler, que é o texto 7. O autor do texto 7 nos apresenta uma visão pessoal acerca da escola e dos seus impactos sobre a infância que ele viveu. Ponto. Ou seja, isso é uma afirmação. Foi afirmado agora que a visão é pessoal, é de acordo com o ponto de vista dele, tá? A partir de sua leitura é possível afirmar que... Então, com relação ao texto 7, vamos ver o que dá pra gente extrair aqui. Item A. O texto 7 reitera a importância das disciplinas formais da escola na vida de uma criança, pois estabelece uma comparação entre o mundo acadêmico e o da família, com clara preferência pelo primeiro. Gente, essa proposição, ela fala, sim, sobre a importância das disciplinas da escola. Mas, assim, não há uma preferência pela escola formal. Muito pelo contrário, ele, quando fala no texto, ele diz que prefere, indiretamente ele fala que prefere a escola da vida, onde ele ouvia histórias, onde ele aprendia subindo nas árvores e por aí vai, tá? Então, esse item A está fora. Vamos para o item B agora. Há, no texto 7, uma clara distinção, e aí, gente, distinção é a diferença, né? Entre a escola formal e a vida fora dos seus muros. Até aqui está verdadeiro. A primeira, ou seja, a escola formal, é caracterizada como local de sofrimento e antipatia. Tinha que dar a mão ao palmatório, o professor era carrancudo, né? A gente viu isso tudo lá. Enquanto a segunda é vista com carinho e saudade. Esse item tem tudo para ser a nossa resposta. Você vê que ele comporta bem direitinho todas as ideias que foram trabalhadas no texto. Vamos ver o item C. Em suas quatro estrofes, o texto 7 alterna momentos de sofrimento e prazer. Até então, verdadeiro. Todos eles experimentados no ambiente da escola formal. Opa! Experimentados no ambiente da escola formal? De jeito nenhum. A gente sabe que os momentos de prazer eram experimentados fora da escola formal. Então, a gente já pode eliminar esse item aqui. Olha o item D agora. De fato, o texto 7 ser um poema... Perdão. O fato de o texto 7 ser um poema impede a presença da opinião, motivo pelo qual não encontramos quaisquer marcas de argumentação ou indício de posicionamento crítico limitando-se a descrever a escola. De modo nenhum, pessoal. A gente, quando lê, inclusive, já foi refletindo que era a visão dele, era a opinião dele. O próprio enunciado fala aqui sobre essa visão pessoal. O que isso quer dizer? Se a visão é pessoal, é a forma dele ver as duas escolas. Então, tem sim uma carga de opinião aí, tá? Seguindo aqui agora, o item E. A principal ideia do texto 7 é demonstrar como o ambiente da escola descrita consegue, de maneira precisa e inteligente, trazer o prazer aos alunos em sua construção discente do ensino e da aprendizagem. Bom, eu não preciso nem comentar, né? Nossa resposta aí é o item B de bola, em que a gente vê que existe uma distinção, ou seja, uma diferença entre as duas escolas que ele falou aí no comecinho, e ele mostra pra gente que uma escola é mais de sofrimento, de antipatia, e a outra de prazer, que ele lembra com carinho e com saudade. Confirmadíssima aí o item B como resposta, ok? Vamos avante, pessoal, vamos seguindo aí. O texto 8 agora também é um texto que nós já lemos em outro momento de aula, mas a gente vai revisitar esse texto. O nome dele é Só de Sacanagem, um texto da Elisa Lucinda. Acompanha comigo a leitura aí, pessoal. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que em tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai. Minha mãe, minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás. Devolva ao lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhada. Perdão, minha filhinha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tem o tiro de escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa qual nunca tinha ouvido falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacaneagem. Dirão, deixa de ser boba, desde que abral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambal. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Então, é um texto bem interessante da Elisa Lucinda, que leva a gente a refletir sobre essa questão tão forte em nosso país que é a corrupção. Aí tem uma nota embaixo, em azul, que diz o seguinte, simplificadamente, quando alguém corre o risco de ser preso, o habeas corpus preventivo pode ser compreendido como uma saída para continuar a liberdade. Por isso que ela comenta no texto que esse habeas corpus preventivo só vai beneficiar quem é culpado, porque se você não está culpado, você não vai ser preso. Pedindo habeas corpus preventivo é como se você estivesse dizendo que você é culpado. Por isso você já quer se livrar da cadeia, do que vem pela frente. Mas vamos para a questão, pessoal. O texto 8 nos leva aqui à questão de número 11. No que diz respeito à compreensão do texto 8, é possível afirmar que letra A, ele banaliza a desonestidade cometida por diversos brasileiros, especialmente os representantes políticos do povo e, portanto, veicula a ideia de que as pessoas devem se conformar com a situação. De forma alguma, gente. Banalizar é quando você faz com que a coisa fique sem alarde, é uma coisa que não faz a menor diferença. A gente aceita numa boa. E não é isso que a Elisa se propõe no seu texto. Ela fala que a gente deve agir diferente. A maneira que ela escolheu para agir foi sendo mais honesta ainda, mas, em hipótese alguma, ela banaliza essa desonestidade. Pelo contrário, ela está indignada e ela expressa isso através de suas palavras no texto. Ok? Então, item A, falso. Vamos para o item B. Se trata de um desabafo através do qual o Eulírico expõe seu descontentamento com o cenário político nacional e se posiciona como alguém esperançoso em relação à possibilidade de mudança. Esse item é bem forte, né? A gente realmente vê isso aí que ela desabafa e que, apesar de estar descontente, ainda acredita que pode haver uma melhora. E o caminho que ela escolheu para isso seria investir na ideia de ser mais honesto ainda, né? Vamos seguindo aí para o item C. O Eulírico, embora indignado com a situação, acredita que a desonestidade continuará sendo uma constante no Brasil, já que desde Cabral que aqui todo mundo rouba. Não, a gente viu que é o contrário, né? Ela tem aí a fé de que as coisas vão melhorar. Item D. A revolta expressa pelo Eulírico tem por objetivo apenas modificar as ações alheias, já que ele não propõe transformar seu discurso em atitude. Claro que não, gente. Ela diz claramente que vai mudar a sua atitude. Os irmãos, os filhos, todos serão, os amigos, eles serão mais honestos ainda. Então, isso já implica uma mudança de atitude da parte dela, né? No caso, da própria Eulírico. E o item E. Ao propor uma sacanagem às avessas, o Eulírico defende que todas as pessoas assumam uma postura de desonestidade, pois apenas assim seria possível modificar o cenário político atual. É bem o contrário, né? A ideia é ser mais honesto ainda. Isso aqui configura uma sacanagem às avessas. Ela diz que vai ser sacana, mas na verdade é o contrário. Vai ser uma pessoa honesta. Então, fechando a nossa resolução, o item B é a nossa resposta. É aquela que fala sobre a ideia do desabafo, descontentamento, mas que ao mesmo tempo traz à tona a esperança, porque acredita que haverá uma mudança, não só de postura dela, mas como um todo em nosso país. Ok? Vamos seguindo agora para a questão 12, também baseada ainda no texto da Elisa. Releia. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. O termo sublinhado pode ser substituído conservando-se o sentido por. Então, a palavra precederam, veja que ela vai fazendo aí uma gradação. eu tenho meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Se você olhar pela lógica, tem eu, antes de mim eu tenho o pai, a mãe, antes deles eu tenho os avós e aqueles que os precederam. Essa ideia de preceder dá a ideia de ter vindo antes. Então, desses itens aqui nós temos sucederam, aqueles que vêm depois, conheceram, julgaram, previram e antecederam. Ou seja, aqueles que vieram antes é que deram bons conselhos e são esses conselhos que ela deseja seguir. Portanto, aí nossa resposta antecederam. Antecederam aqueles que vieram antes. Vamos seguindo aí agora texto 9, outro texto que a gente também já teve a oportunidade de ler. A gente vai reler aqui agora. É uma crônica chamada O Homem Nú. Vamos a ela. Ao acordar, disse para a mulher Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estoa nenhum. Explique isso ao homem. Ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, Quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo. Não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com um estrondo impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a companhia e depois de tocá-la ficou à espera olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro e interromper-se de súbito. Mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria! Abre aí, Maria! Sou eu! Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço de escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta do seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria! Por favor! Sou eu! Desta vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada. Lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e eles, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar e a empregada passava, vagarosa, insetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso aqui não! Fez o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe do seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de cáfrica. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não! Repetiu, furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta. Enquanto insistia em fazer o elevador subir, o elevador subiu. Maria, abre esta porta! gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com o embrudo de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele, confuso. Imagine que eu, a velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Vale-me Deus, o padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, reestabelecida a calma lá fora, bateram na porta. deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão, Fernando Sabino. Então, gente, essa crânica do Sabino, a gente já teve a oportunidade de ver esse texto, é um texto divertido, ele leva a gente a uma ideia de humor, porque a gente espera toda uma situação que ele queria se livrar do homem da televisão, e no final das contas, acaba que o homem da televisão é quem bate na porta depois de tudo que ele passou. Era muito mais interessante abrir a porta e dizer para o homem que não tinha o dinheiro da prestação. Mas vamos à questão, vamos ver como é que agora, nessa etapa de interpretação, a abordagem da questão como é que foi feita. Questão 13. Pode-se afirmar que o desfecho do texto de Fernando Sabino tem o objetivo de promover no leitor um efeito de dúvida, desconfiança, humor, medo ou raiva? Bom, apesar de muita gente dizer que o sentimento que acontece aí, é o sentimento da raiva. Mas, pessoal, a gente está falando aqui de efeito de sentido, né? O efeito aqui é o efeito de humor. A gente acaba sendo levado para uma quebra de expectativa. Então, a gente esperava que tudo aquilo ali daria certo inicialmente. Depois ele leva a gente para outra atmosfera e no final ele quebra essa expectativa. E essa quebra de expectativa tem esse ar cômico, essa comicidade que é o humor aí. A gente encontra, então, o humor presente nessa crônica do Fernando. Ok? Seguindo aí, vamos para o texto número 10, né? Que vai chegar aí a gente à questão 14. Futebol de rua, Luiz Fernando Veríssimo. Também é uma outra crônica que nós já tivemos a oportunidade de ler aqui. E, por ser uma crônica, vai ter aquelas mesmas bases, né? Se originar em fatos do cotidiano e é uma narrativa que se desenvolve aí com o intuito. Vamos ver aqui como é que é esse texto. Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do que é pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua, qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o maracanã em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim. Da bola A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do sermão menor que sairá correndo para se queixar em casa. Das goleiras As goleiras podem ser feitas com literalmente o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas emboladas, os livros da escola, a merendeira do sermão menor e até o sermão menor, apesar dos seus protestos. Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo, cheias para aguentarem o impacto. Do campo O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, a rua e a calçada do outro lado e nos clássicos o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. Da duração do jogo até a mãe chamar ou escurecer o que vier primeiro. Nos jogos noturnos até alguém da vizinhança ameaçar chamar a polícia. Do juiz Não tem juiz. Das substituições Só são permitidas substituições A No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. B Em caso de atropelamento Do intervalo para descanso Você deve estar brincando. Da tática Joga-se futebol de rua mais ou menos como futebol de verdade que é como na rua com referência chamam a pelada mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa para onde fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina é corner Das penalidades a única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É considerada a atitude anti-esportiva e punida com um tiro indireto. Da justiça esportiva os casos de litígio serão resolvidos no tapa. Então pessoal anota aí informativazinha corner significa escanteio na verdade vem do inglês que se não me engano significa esquina e a gente tem aí essa ideia do escanteio associada ao corner. Então é isso que ele quer dizer. Outra coisa também interessante para destacar é que ele usa a palavra litígio que não é uma palavra muito comum no nosso cotidiano. Essa palavra indica qualquer tipo de briga qualquer tipo de contrariedade isso aí vai ser resolvido no tapa literalmente. Então essa é a linguagem do futebol de rua. Bom vamos ver aí como é que essa questão 14 vai abordar o texto. A crônica é um gênero literário que trata de uma temática do cotidiano como o futebol. Quanto à abordagem dada a esse tema o texto A faz uma comparação entre o futebol de rua e a pelada depreciando a segunda. Pelo contrário gente depreciar é colocar para baixo ele não deprecia a pelada ele coloca a pelada lá para cima tanto é que ele fala que qualquer futebol de rua perdão ele fala que o futebol de rua chama qualquer pelada de senhora porque é uma coisa mais organizada. Vamos aí para o item B Informa que é uma prática desportiva exclusiva das cidades do Brasil. Bem é fato que ele fala um texto assim se você é homem é morador de cidade então assim leva a gente a pensar que é uma prática comum das cidades mas não é tão exclusiva das cidades não dá para a gente afirmar isso, né? Vamos ver aí o item C Retrata a brincadeira e a liberdade das crianças ao jogarem futebol de rua essa sim parece muito mais interessante muito mais plausível que a gente vê que o futebol de rua é trazido como uma brincadeira que as crianças são livres para jogar e crianças as próprias regras e até mesmo sem nem ter regra direito Letra D Afirma que o futebol de rua é o futebol de verdade por ser jogado de forma espontânea não há um momento do texto que ele fala assim o futebol de rua e o futebol de verdade ele fala que é apelada então para ele o futebol de verdade é aquele que tem um caráter mais sério um lugar específico para jogar com as barras direitinho diferente do futebol de rua item E explica por que as mães os vizinhos e as crianças não gostam do futebol de rua as crianças adoram o futebol de rua então a nossa resposta é o item C esse texto retrata essa brincadeira que dá a total liberdade das crianças para jogar o futebol no meio da rua criando as suas regras bem malucas e aí para a gente fechar a nossa aula de hoje o nosso momento aqui do capítulo 3 vamos para a questão número 15 que diz o seguinte a respeito das regras do futebol de rua o autor implicitamente afirma que letra A não possui intervalo para descanso porque as crianças têm muita energia para brincar letra B é um jogo injusto pois não possui juiz que defina as normas e puna os jogadores letra C possui um intervalo para descanso quando as crianças decidem brincar de outro jogo a gente até viu que tem um momento que ele fala assim do intervalo para descanso você deve estar de brincadeira então na letra D ali é um jogo justo pois as crianças podem resolver seus problemas com a violência e a letra E é um jogo bastante perigoso pois pode ocasionar atropelamentos e chamada da polícia bom pessoal como a gente está trabalhando com o implícito lá no anunciado você encontra o seguinte o autor implicitamente afirma que então aquilo que está nas entrelinhas a gente tem aí como resposta esse item A não possui intervalo para descanso porque as crianças tem muita energia para brincar a gente viu que isso aí foi dito de forma implícita repara o seguinte lá no item E a gente encontra assim é um jogo bastante perigoso pois pode ocasionar atropelamentos e chamada de polícia isso aqui é alguma mentira? não no texto a gente vê isso aí ele diz que alguns vizinhos chamam a polícia por conta do barulho ou ainda que você pode ser até atropelado se não tiver cuidado que está jogando no meio da rua mas a questão pede para que a gente veja o que está implícito aquilo que é dito implicitamente então o que ficou implícito? que as crianças tem muita energia para brincar por isso que ele diz na hora que ele fala de intervalo você deve estar de brincadeira se a criança tem tanta energia para brincar por que ele vai tirar intervalo? e assim a gente fecha a nossa aula de hoje pessoal mais uma vez foi um prazer enorme estar com vocês e a gente se encontra aí nas próximas aulas um grande abraço um abraço a todos e bons estudos anjos 0 o a e a e a 0 a a a a Obrigado.